Música Amor eu confesso Eu já fiquei com muitas moças por aí Mas tu não tem defeito Defeito Amor que tu me das é de outro mundo Por isso que te amo Podem falar mas não vou deixar de ser pesado É o amor da minha vida De mim ninguém vai te tirar Oh Magali Eu sou com você É com você que eu vou morrer Es minha tiguitita Oh tiguitita amor Ah tiguitita baby Tiguitita Es minha tiguitita Oh tiguitita amor Ah tiguitita baby Tiguitita Alguns falam por aí Dizem que me engarrafou Essa forma de te amar não é possível Todo momento estou comigo só te amarei Amor eu só sei te amarei De que nunca pensei me afastarei Tu me das é amor de outro mundo Por isso eu sou todo Cuida-te bem desse mundo Oh Magali Oh Magali É com você que eu vou morrer É com você que eu vou morrer Oh tiguitita amor Ah tiguitita baby Tiguitita 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 Tiguitita